Durante a visita do secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Rogério Galo, à cidade de Barra do Garças, no dia 26 de agosto, o vereador Jaime Rodrigues fez a entrega de uma moção de reconhecimento de sua autoria e que foi aprovada por todos os vereadores como agradecimento pelo trabalho do secretário, junto às finanças do Estado. A homenagem foi acompanhada pelo site Araguaia Notícia, que divulga Barra do Garças e o Vale do Araguaia para o mundo. Muito importante o reconhecimento de um trabalho, porque a gente sabe a dificuldade. Jaime é também servidor da Secretaria de Fazenda e sabe a dificuldade que o Estado passa quando o caixa não vai bem, quando a arrecadação não consegue fazer frente com as despesas. Então esse equilíbrio que foi alcançado nesses dois anos e meio de governo, no governador Mauro, que teve a coragem de adotar as medidas necessárias, como, por exemplo, cortar mamatas fiscais. Nós tínhamos setores em Mato Grosso e com muito poucas pessoas que se beneficiavam de benefícios fiscais, de incentivos fiscais exagerados. Pesavam no bolso de quem, infelizmente, mais precisava de apoio e aliviava no bolso de poucas pessoas. Nós fizemos esses cortes e isso foi fundamental na política tributária para que a gente recuperasse a condição de caixa, de geração de caixa para o governo do Estado e, consequente, também contenção da despesa. Não dá para você viver como se não houvesse amanhã. E, infelizmente, num período longo em Mato Grosso, durante 10 anos, até o ano de 2018, se gastou mais do que se arrecadava. Se qualquer um de nós aqui estivesse na nossa economia doméstica durante 10 anos, gastando na sua casa mais do que você ganha, eu tenho certeza que todos nós estaremos insolventes, e talvez sem casa, sem carro, enfim, com muita dificuldade. O Estado é a mesma coisa. Então, esse conjunto de fatores aí que foram enfrentados pelo governador, com o apoio de todos os técnicos da Secretaria de Fazenda, é importante também o reconhecimento. Quando eu recebo esse reconhecimento, não é só para mim. Eu estou hoje, sou a face visível da Cefaz, mas tem muita gente também, fiscais, agentes de tributos, agentes de arrecadação fazendária, servidores que trabalham na Secretaria de Fazenda, analistas, que também contribuem com esse processo todo. Eu fico muito feliz aí de receber esse reconhecimento, não em meu nome, mas em nome de todos os servidores da Secretaria de Fazenda. Parabéns pela iniciativa e vim fazer essa homenagem ao secretário Rogério Galo, que tem feito um grande trabalho para a região. Ronaldo, Ronan, está sendo uma homenagem justa pelo trabalho que o secretário tem feito aqui no Estado. Ele saneou as contas públicas, equilibrou aí a questão financeira do Estado, tem pagado os funcionários em dias, dentro do mês. Isso é muito importante. E por tudo que o governador também, o governador Mauro Mendes, tem feito no Estado. Está dando certo, a homenagem é muito justa, foi uma ideia nossa, mas a Câmara toda aprovou, todos os vereadores aprovaram essa homenagem. Uma moção de aplauso é o mínimo que nós podemos fazer nesse dia para dar essa homenagem ao nosso secretário do Estado.